Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Nathalie Uki e eu sou educadora de balé na Fábrica de Cultura de Sapopemba. Nas duas últimas entrevistas, eu entrevistei pessoas que estão ao meu redor e que fazem parte tanto do contexto da minha vida, quanto do contexto de Sapopemba. Tanto o Felipe, que nasceu e cresceu lá, quanto a Maria, que foi pra lá e passou muito tempo lá trabalhando com a arte-educação. Nos vídeo-aulas de hoje, eu vou trazer alguém que fala sobre a minha raiz, que fala sobre a minha história e de muitas coisas que eu acredito, porque eu acredito. Coisas que eu entrei em contato com a Janaína na vida e que eu aprofundei nas aulas da faculdade e com ela mesma, numa série incrível de podcasts que ela tem, que depois eu posso disponibilizar o canal pra vocês. E é isso que eu ficar falando, não vai ser nunca tão legal quanto a gente encontrar com a Janaína. Bora pra entrevista? Bora pra entrevista? Janaína, minha amiga querida, é formada em Educação Física e Pedagogia. Tem uma pesquisa com o brincar e um trabalho lindo de formação de professoros. Tem formação em circo, é professora da Rede Pública de Santos, dá aula em universidade, é pesquisadora, é mestra e mais um monte de coisa. Mas isso tudo é o que tá no papel. Bora ouvir, dançar e celebrar. Conhecer um pouco mais sobre essa mulher maravilhosa que tem tanto pra ensinar pra gente. Oi pessoal, tudo bem? Vou pedir, já vou pular, não vou nem falar nada, vou pedir por favor, Janaína, maravilhosa, você pode se apresentar pra gente. Olá a todas e todos e todes, eu sou Janaína, dançarina intuitiva e brincante profissional. E começando do começo, será? Você pode contar pra gente um pouquinho, por favor, da sua trajetória nesse caminho brincante, esse caminho, seu caminho, suas trajetórias, atravessamentos entre a brincadeira, a arte e tudo mais maravilhoso que você quiser contar pra gente. Eu vou começar, quando eu era criança, eu acho que eu tinha uns sete anos e eu tava brincando no quarto de boneca com a minha irmã e aí eu descobri o significado da palavra infinito. Você imagina pra uma criança descobrir que infinito é algo que não tem fim. E aí, eu sempre gostei de palavras difíceis, né? Tanto que eu virei, vocês não me conhecem ainda, mas vocês vão me conhecer melhor. Eu virei professora, né? Então, dou aula pra criança, dou aula pra adulto. Então, eu gosto de umas palavras difíceis. Aí descobri a palavra infinito, aí coloquei pra minha irmã e falei assim, a gente vai fazer uma bagunça infinita, porque todos os ambientes da casa viravam a cidade das nossas bonecas. Então, tinha cozinha, se vocês... Ó, uma informação importante. Eu moro em Santos, que tem praia. Então, e meus pais, meu pai sempre trabalhou no Guarujá e eu morei um tempo no Guarujá e tem uma balsa que divide. Então, o tapete, o tapete da cozinha, sabe que é esse tapete que fica no chão da minha cozinha? O que que é? Era a balsa. Era a balsa que atravessava pro Guarujá, que era a área de serviço, né? Então, eu brincava com toda... Então, a gente usava a casa inteira pra fazer todo o cenário da brincadeira. E aí, a minha irmã chegou e falou assim, não, não pode. Não pode fazer infinito. Como é que você vai fazer uma bagunça infinita? Eu falei, não, a gente vai ficar brincando pra sempre, vai fazer essa bagunça infinita. Ela falou que não podia, porque a gente ia virar adulta, a gente ia virar responsável. Isso foi um balde de água fria, daí o que... Assim, nossa, como... E ela foi uma criança que sempre foi uma criança adulta, sabe? Aquela criança que, ó, tudo tem um limite e tal, então ela sempre mandava em mim. E aí, ela acabou com a minha ideia do brincar infinito, mas dentro de mim ficou ali, não. Você vai arranjar um jeito de que você vai crescer e vai continuar brincando. E aí, eu fui descobrir qual era o jeito de eu continuar brincando. O primeiro é que eu tinha que continuar vivendo com as crianças, que são as melhores pessoas pra brincar. Porque nesse mundo, né, os adultos não brincam muito. E aí, o segundo jeito era começar a trabalhar com o corpo, que é esse corpo que brinca, né? Que não é esse corpo só que trabalha. E que dança, né? E que se diverte. E aí, eu virei professora. E aí, eu ia virar professora do quê? Virei professora de português? Pra ficar dando lição de texto? Não queria. Não. De matemática? Ah, também não ia rolar. Aí, virei professora de educação física. Não porque eu era boa em esportes, porque eu nunca fui. Até na faculdade, nem sei como é que eu passei em todas as coisas, assim. Mas, porque era o espaço pra poder trabalhar com lazer e poder continuar brincando. E aí, eu virei professora de educação física. E a minha ideia inicial era trabalhar em acampamentos. Eu vou viajar, fazer aqueles acampamentos com as crianças. E fazer as brincadeiras muito loucas. E caçar o tesouro. E é isso que eu vou fazer da minha vida. Chegou o fim de semana, ninguém me viu. E aí, eu conheci... Não foi bem assim, mas aí eu conheci o mundo da escola. E aí, eu vi que era um espaço super possível de brincar na escola. E aí, eu vi que era um espaço super possível de brincar na escola. E aí, eu virei professora de educação física. E fui me especializando em brincadeiras. Mas, a boa parte da minha especialização foi brincando mesmo. E aprendendo a brincar desde grande. E aí, eu tô criando jeito de continuar brincando infinitamente. Mesmo que digam que não posso. Acho que, de uma maneira resumida, é essa, né? Aí, fiquei estudando, virei e fiz. Agora, eu tô ensinando adulto a brincar. Acredita que eu tive que arranjar um emprego pra ensinar adulto a brincar. Porque adulto não sabe brincar, gente. Quem é criança que tá aí assistindo esse vídeo, fala pra mim quantas vezes o adulto brinca com vocês. E quando brinca é rápido, né? Porque depois tá ocupado pra algo que é mais importante. E aí, acho que esse é o caminho. Ensinar os adultos a brincar e aprender com as crianças a brincar. Tia Anaína, você poderia comentar pra gente um pouquinho sobre esse encontro entre o brincar e a criança? Eu posso. Mas, eu queria começar antes, então, pra gente perguntar o que é o brincar, né? O que significa brincar? Porque brincar, pra mim, pode ser diferente do brincar pra você. Que pode ser diferente do brincar da outra pessoa. Então, imagina quantos jeitos de brincar existem. E existem alguns jeitos de brincar, umas ideias de brincar que são muito conturbadas. Por exemplo, quando você tá na escola e você tá fazendo um negócio muito legal, brincando, conversando com seus amigos. E aí, de repente, a professora vai falar assim, acabou a brincadeira, agora o negócio é sério. Mas, na verdade, você não tá nem brincando, você tá se divertindo ali. E aí, você pensa assim, tá, mas será que eu não posso estudar e me divertir? Eu tô conversando com os meus amigos, eu tô aprendendo com eles também. Por quê? Porque a gente começa a entender que brincar tem vários significados. E alguns significados, eles atrapalham o nosso entendimento do brincar. Outra coisa, por exemplo, quando alguém faz uma piada de mau gosto, ou faz um comentário, um insulto a uma pessoa, e a outra pessoa fica chateada. E aí, qual é a resposta daquele que insultou? Ah, mas é brincadeira! Você tá chateado? Olha lá a brincadeira aí. Travestida de violência, de insulto, de bullying, de racismo, de um monte de coisa. Aí, bota a cara da brincadeira. E aí, tem outra coisa, quando, sei lá, você vai fazer uma coisa que é inesperada, que a outra pessoa que tá com você, não espera que você faça. Por exemplo, ai, você, agora é hora de tomar banho. Aí, você fala, eu não vou tomar banho, eu vou fazer um lanche. Aí, a pessoa fala, tu tá de brincadeira. Não vai fazer o que eu quero, então, tá de brincadeira comigo? Que é a expectativa do outro. Aí, quando você não cumpre a expectativa do outro, o que o outro interpreta? Vai falar, ah, brincadeira. E aí, a gente vai vendo que a palavra brincadeira tem um monte de significado diferente. E isso mistura e permeia toda a nossa vida, né? E qual é a ideia da criança e do brincar? E aí, a gente vai perceber que esse encontro da criança com o brincar, ele sempre existiu, e o brincar sempre existiu no encontro da criança e do adulto. Porque o brincar não é uma coisa só de criança. Então, esse encontro da criança com o brincar, e esse brincar ser da criança, é uma invenção. Porque se a gente pensar lá, antes do descobrimento do Brasil, ou melhor, da invasão do Brasil, muito antes, muito antes lá, quando aqui tinha um monte de indígenas, que nem se chamavam indígenas, que eram os nativos que estavam aqui, não tinha essa divisão. Então, o adulto brincava e criança brincava. E por que as pessoas falam tanto do brincar e da criança? Porque a brincadeira é uma forma de você experimentar o mundo, e você viver o mundo, dessa maneira inteira e plena. Então, o brincar, ele é potência de vida e de transformação, tanto para a criança quanto para o adulto. Pra gente entender o que é brincadeira, é legal a gente entender o que é o trabalho. E muitas vezes a gente fala, ah, eu tô trabalhando, mas a minha relação com o trabalho é do emprego. Então, existem duas diferenças aí. Uma que é, o trabalho, na sua origem, é toda atividade feita para um determinado fim. Ou seja, você tá fazendo algo pra alcançar um objetivo, alcançar alguma coisa. Então, a hora que eu vejo a minha mãe, a minha avó fazendo uma comida, é um trabalho. Porque ela tá transformando esse alimento, esses legumes, verduras, aquele arroz, numa comida que vai me deixar forte. Isso é um trabalho. Quando eu vejo a minha mãe ou a minha avó saindo de casa pra fazer uma outra atividade pra receber o dinheiro, é um trabalho. É, mas ela está vendendo a força de trabalho dela e pra receber um valor em troca. Então, a gente vende, eu como professora e o que como professora aqui, a gente vende a nossa força de trabalho e aí a gente recebe em troca o que chamam de salário, pagamento. E aí, depende da profissão, como essas coisas são organizadas. Então, a gente tem um emprego e a gente tem um trabalho. Isso nos ajuda a identificar a brincadeira. Sabe por que a brincadeira? Porque a brincadeira não tem uma finalidade. Eu não vou brincar de boneca pra saber o que vai pro objetivo, pro fim da brincadeira. Aí eu vou brincar pra depois a minha boneca ter, sei lá, um filhinho. Não se dá nessa lógica, porque eu não tenho uma finalidade. A experiência por si só é a minha brincadeira. É aquilo. Então, eu faço só pra viver aquilo. E essa brincadeira vira mais coisa de criança no mundo e na sociedade que a gente tá. Por quê? Porque a gente vai ver que o adulto tem um papel muito grande nisso. Quando ele não deixa a gente trabalhar, a gente fazer outras coisas. Por exemplo, quando eu brinco, eu fico mais inteligente. Eu fico mais esperto. Porque eu experimento o mundo. Porque eu não tenho uma finalidade lá, que nem quando fazer a comida, que é pra alimentar os outros. Isso é importante. Mas é importante eu viver aquilo pra aquele momento presente também. Então, o que a gente tira de tudo isso? Quando eu entendo que trabalho é uma atividade pra eu ter um objetivo e eu consigo entender isso. Entendo que a brincadeira, ela não tem uma finalidade. Porque a brincadeira, ela é a experiência por si só. E eu tô lá pra viver aquele momento. Eu não tenho um objetivo final. E entendo que o emprego é quando eu vendo a minha força de trabalho. Eu consigo perceber que ninguém devia só trabalhar ou só brincar. E o que a gente vê hoje? A gente vê, eu como professora de adultas. É que um monte de gente adulta não sabe brincar. E um monte de criança não sabe brincar. Porque não teve oportunidade de brincar. Porque só trabalhou. Então, tá sempre buscando uma finalidade. Tá sempre buscando alcançar um objetivo. A brincadeira não precisa ter o brinquedo. A criança, quando tá andando no corredor da escola. E tá pulando pra ir fazer xixi. Se divertindo, ela já está brincando ali. O adulto não. O adulto já vai com pressa pra chegar mais rápido. Olha como a gente consegue perceber o tempo. O adulto tá pensando lá no xixi. A criança tá passeando pelo corredor. Pulando. Sentindo seu corpo pular. Olhando as paredes. Visualizando a galera que tá lá na outra sala. Todas essas coisas. Tudo distrai a criança. E aí o adulto quer que o movimento da criança não seja brincadeira. Seja eficiente. Então, vai mais rápido. Faz isso melhor. Já vai cortando as coisas antes. Vai fazendo as coisas pelas crianças. Não deixam as crianças experimentarem. Então, é importante, do mesmo jeito, que a criança trabalhe. Comece a fazer as suas coisas também. E brinque. E é importante que o adulto também trabalhe. E brinque. Porque o adulto que só trabalha, fica doente. Fica chato. Fica triste. Fica triste. A criança que só trabalha, fica doente. Fica triste. E não desenvolve a inteligência. Crianças que estão me ouvindo. Quantos adultos vocês veem que usam a palavra, estou estressado? Estou cansado. Não tenho tempo. Então, ser adulto, hoje, nos dias de hoje, é muito estressante. Por que eles estão estressados? Por que eles estão ficando doentes? Por que você observa eles tomando comprimidos, remédios, com dores de cabeça, com dores no corpo? Por que eles não brincam? E aí, olha o desequilíbrio da vida. Se você só trabalha, 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 vai dar certo. E se você só brinca, 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 não dá certo. Mas se você trabalha, e você transforma a sua realidade, e você brinca e se diverte junto, Aí, você vai ficar bem, e saudável, e feliz. Tem uma moça muito maravilhosa, Maria Montessori, que ela vai falar assim, ela fala muito sobre o adulto. Aí, você vai ler o livro dela, primeiro, segundo, terceiro capítulo. Só porrada na tua cara de adulto, do adulto que quer fazer tudo pela criança. Que, na verdade, ele é cruel, ele é egoísta, porque ele não deixa ela fazer as coisas do jeito dela, no tempo dela. E fala, adulto, se recolha. Dê o tempo pra criança resolver. Saia da ideia de que é você que tá no controle. Aí, ele fala, tira primeiro a trave do teu olho, para tirar o cisco do olho de uma criança. Então, a gente precisa tirar, nós, adultos, a trave do nosso olho, e olhar a vida de um jeito brincante, e quebrar todas essas caixinhas, e com essas caixinhas, fazer casinhas, cabanas, castelos, depois picotar todos eles, e jogar tudo pra cima. Gratidão, amiga. Bônus track. Bônus. Ai, meu Deus, eu adoro bônus. Atenção, alunas da Yuki, vocês sabem onde eu conheci a Yuki, estão falando aqui de brincar. Por que que ela me chamou de brincar? Porque eu fiquei amiga dela, quando eu chamei ela pra ir num parque de diversão, numa viagem que fizemos. Eu nem a conhecia, eu encontrei ela nessa viagem, e aí, a gente chegou perto de um parque de diversão, e as pessoas com quem ela estava, iam embora. E eu falei assim, eu vou pro parque de diversão, nem que seja sozinha. E aí, eu ia pro parque de diversão sozinha, mas feliz e triste. Porque eu queria celebrar aquele parque, tinha carrossel, tinha roda gigante, tinha o trem do terror. E aí, eu falei, beleza, vai todo mundo embora, foi todo mundo embora, eu fui sozinha, andando, e eu falei, eu vou nesse parque, eu vou me divertir no parque. Aí, de repente, não mais que de repente, eu olho pra trás, e vejo uma pequenininha de cabelo comprido, correndo na minha direção, e falando assim, eu vou ficar, e eu vou pro parquinho com você. E aí, nesse dia, a gente virou amiga pra sempre. Porque brincar é uma linguagem, e ali a gente se conectou. E se você quer saber qual é o brinquedo que a gente foi, a gente te conta no próximo vídeo. E se você ficou curioso pra saber um pouco mais sobre as potências da brincadeira, e sua relação com o nosso desenvolvimento, ou até qual foi o brinquedo que a gente foi no dia do parquinho, continue acompanhando a continuação das entrevistas. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho